Oi gente, quanto tempo! Esse é o meu segundo vlog aqui no canal, e eu sei que eu sumi por bastante tempo, mas não tinha tanta coisa pra eu mostrar pra vocês. Enfim, um resumo do que tá acontecendo agora na minha vida, eu sei que vai ser uma bomba, mas pra quem não sabe, eu morava lá no Brasil, em São Paulo, e agora eu vim morar na Coreia. Eu sei, bem do nada, e é isso, um resumo do que tá acontecendo na minha vida. Vim morar na Coreia, e eu pretendo gravar vários vlogs pra vocês, mostrando tudo... tudo sobre a Coreia. É, eu fiquei duas semanas de quarentena aqui, e ontem eu fui fazer o teste PCR, e deu negativo, graças a Deus, e eu já posso sair, então eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu acho que essa semana, pelo menos, eu não vou fazer tanta coisa legal, só que eu mesmo assim eu quero mostrar pra vocês. E... é isso. A gente vai sair daqui a pouco de casa, e... é. Tchau, tchau. 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 Ē. Tchau. Tchau. A gente ficou quase uma hora e meia fazendo um negócio lá do celular e eu preciso voltar lá de novo semana que vem porque vai demorar para fazer um processo aí processinho vai demorar um pouquinho e é agora a gente tá indo comer a gente acabou de sair de casa a gente tá indo para um lugarzinho rapidão aí depois a gente vai passar lá no shopping para comprar roupa ver direitinho como que é conhecer né a gente vem aqui no imatsu fazer comprinhas e aí e aí e aí e aí e aí e aí Hello, são 7 e meia da noite, a gente já voltou do, não é shopping, mas dos lugares que a gente tava vendo as roupas, né, e a gente voltou pra casa, a gente ficou um pouquinho lá, e a gente tá indo lá jantar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.